Teve mais alguma coisa sobre a repercussão da Bola de Ouro ontem? Olha, assim, nós brasileiros, eu fiquei, parecia que meu time tinha perdido o título, sei lá, uma Libertadores da América ou foi rebaixado. Porque eu me senti mal ontem, constrangido com a eleição do melhor jogador do mundo pela revista France Football, o prêmio dado para o Rodri. Nada contra o Rodri, jogador do Manchester City espanhol, mas o Vinícius Júnior foi muito melhor do que o Rodri. Mas eu recuperei aqui uma fala do Cristiano Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo que já venceu cinco vezes a Bola de Ouro e ele criticou a premiação do The Best, o prêmio da FIFA, no passado, que foi vencido por Messi. Vamos ouvir o que falou na época o Cristiano Ronaldo. Acho que, de certa forma, esses prêmios estão a perder um pouco de credibilidade, na minha opinião. Temos que analisar a época inteira. Não é que eu deixo de dizer que o Messi não merecia, ou o Haaland, ou mesmo o próprio Mbappé. Eu, simplesmente, já não acredito mais nesses prêmios. Não quero dizer que... Ah, porque ganhei os Globo Soccer. Mas foi factos, foi números. Os números não enganam. Não podem tirar este troféu porque é uma realidade. Por isso, ainda deixa-me mais feliz. Porque sei que os números não enganam, os números são factos e deixa-me extremamente feliz. Bom, ele fala que prefere o prêmio chuteira de ouro ali de maior artilheiro da temporada porque são números, né? E critica a escolha dos jornalistas no prêmio, enfim, passado, né? O Messi venceu. Então, pelo segundo ano consecutivo, Silvano e Pedro Campos, a gente tem ali divergência de opiniões, né? O Messi venceu no ano passado jogando no Inter Miami, no Campeonato Americano, enfim. E esse ano o Rodri venceu, mas os números do Vinícius Júnior são superiores. Então, é algo inacreditável o que aconteceu. E muita gente já colocando em xeque a credibilidade desse prêmio da revista France Football. Eu não assisti a premiação, mas eu vi a entrevista do Rodri antes da premiação, quando os jogadores convidados estavam chegando. Ele parecia nitidamente incomodado, constrangido, dando a declaração aos jornalistas, né? E o Rodri foi eleito o melhor do mundo e o Iniesta e o Xavi nunca foram eleitos o melhor jogador do mundo. Bom, só sobre o Botafogo, a Comebol disse o seguinte, se não tiver torcida do Botafogo, não vai ter torcida nenhuma dentro do estádio. Ela disse que pode prever isso no regulamento, não ter nenhum tipo de torcida ou mudar o mando de campo, mas isso ainda não está com o Bartelo Martins. Mas em cima da hora, sim, mudar o mando de campo, acho que não dá. Trocar de estádio ali, prever no regulamento ali, enfim. Mas vamos aguardar o que vai acontecer ainda hoje, porque o jogo é amanhã, né? O jogo é amanhã. Obrigado, Felipe Melo. Valeu. 6h40. Rede Bandeirantes de Rádio.